Uma das mais carismáticas e queridas comunicadoras do rádio e da televisão baiana, a radialista e jornalista Daniela Prata Martinez, está de volta ao Dial FM Solteiro Apolitano e irá reforçar a equipe de jornalismo da Rádio Salvador FM 92,3, emissora do segmento popular hits que leva o nome da primeira capital do país. De acordo com fontes veiculadas à emissora para o presépio ON, Daniela Prata será um dos nomes que irão apresentar o novo formato do programa Fora do Plenário, programa voltado para o universo da política, com entrevistas e informações. Em sua formação original, o programa foi apresentado inicialmente por Alexandre Galvão e Juliana Nobre, mas logo houveram mudanças em sua formação. Com a saída de Galvão, o programa passou a ser mais abrangente e mais jornalístico, saindo um pouco da proposta original do programa. Para a Tilda, como é carinhosamente chamada, teve passagens marcantes pelas principais emissoras de televisão do Estado, como a TV Aratu, que é filhada do SBT lá na Bahia, a TV Itapuã, que é a atual Record Bahia. No rádio ela também teve passagens, porém breves, pela extinta Tudo FM 102,5, frequência extra, que desde o fim de 2016 está arrendada para o Grupo Record, a Igreja Universal do Rio de Deus, para retransmitir a Rádio Sociedade da Bahia, que também opera no AM, na frequência 740 QW. Além de Daniela Prata, outro nome experiente também irá reforçar a equipe de jornalismo ao lado de Prata, também comandará o fora do plenário. Trata-se do jornalista Évilásio Júnior, com passagens por emissoras de rádio e sites na capital baiana. Seu último trabalho no rádio foi na extinta digital FM 104,3, atual Mix Salvador, onde apresentou o Café das Seis, jornalístico matinal da emissora do Grupo Lomens. Segundo informações, a tendência é de que no dia 8 desse mês deverá acontecer a estreia do novo fora do plenário, que continuará sendo exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 19h da noite, hora de Brasília, no 92,3 MHz, e no canal oficial do YouTube da Salvador FM. Então está aí, parabéns aí para essa grande jornalista Daniela Prata, volta às ondas do rádio aí para comandar o fora do plenário, segunda a sexta, às partidas 19h da noite, lá na Salvador FM, 92,3, e também no YouTube da Salvador FM. Parabéns aí, sucesso para você que está aí de volta à rádio. A informação do David Ribeiro, do Presep 1, um abraço para ele, vão lá no portal dele, que é muito bom, presep1.com.br, blogspot.com, acho que é blogspot, vai lá, que é muito bom, sempre leio lá o site dele. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia, está nas nossas redes sociais, por favor, ler e ver, arroba, fala mais online. Parabéns aí.